Can't keep my hands to myself Hands to myself Can't keep my hands to myself Oi, 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 gatas, garotas! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Se inscreva pra fazer parte da nossa família. E hoje eu trouxe um vídeo diferente pra vocês. Eu quero mostrar pra vocês duas máscaras de cílios que eu tô amando usar. Já deixa o seu like aqui embaixo e compartilha esse vídeo, porque dica boa é dica compartilhada. Eu tenho usado e amado duas máscaras de cílios da Tracta, que tem sido as minhas queridinhas. Gente, eu amo barra sou essas duas máscaras de cílios. E eu já apliquei elas nos meus olhos. Vou mostrar bonitinho passo a passo pra vocês, porque, gente, dá uma diferença imensa que vocês não têm noção. Vou começar falando da máscara Volume, gente. Essa é a Volume Glamour. E ela é uma máscara muito bacana, que preenche cada cantinho dos nossos cílios, deixando ele mais volumoso e perfeitamente preenchido. Olha só. Então, as cerdas são de silicone. E ele tem esse formato que parece meio que um balãozinho, sabe? Então, é uma cerda muito legal. Esse pincel, o aplicador é incrível. E ele é bem molinho, ele é bem facinho de aplicar. É um design simples, uma máscara de cílios preta, assim, ó, de 3ml. Mas com o logo e o nome, assim, nesse vermelho, é cintilante, assim, meio metalizado. E essa daqui é a máscara Alonga, gente. Que promete deixar os cílios alongados, gigantescos e curvados. Olha só. A cerda dela já é diferente. Ó. Ela tem a cerda mais compridinha. O pincel é mais comprido. E tem as cerdas mais curtinhas. Olha só. Vou comparar as duas aqui pra vocês verem a diferença. Que pra mim, uma com a outra, a junção de uma com a outra, é incrivelmente perfeita. Olha só. Aqui a longa, ela é um pouquinho maior, a cerda. Olha só. Pouquíssima coisa. O legal dos produtos da Tracta é que vocês conseguem comprar no site. E tem várias lojas aí que revendem lá na região da 25 de Março. Eu conheço algumas lojas. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o endereço de e-mail, página no Instagram, tudo certinho pra vocês. Porque aí é bem mais fácil. Eu dou a diquinha aqui pra vocês e vocês conseguem comprar. Legal também que o preço é muito bacana, gente. É bem acessível. E vamos começar a aplicação agora. Vou começar aplicando a máscara Volume. Primeiro eu aplico a volume, depois eu aplico a longa. E eu acho que o efeito fica bem bacana. E aí vocês vão me acompanhando e vão me dizendo aí nos comentários o que vocês estão achando das máscaras. Olha só. Então eu vou começando assim, ó. Pegando bem certinho os meus cílios. Olha só. Gente, eu tô olhando pra cá porque eu tô com um espelho, tá? Ó, gente. Eu gosto de pegar bem certinho mesmo, ó. Com muita paciência, com muita calma, porque máscara de cílios é isso. Então nessa primeira camada, ó, eu vou pegando somente os cílios superiores. E, ó, reparem como ele já tá crescendo aqui, olha só. Aí eu já tava com a minha make preparada, né, pro vídeo. E aproveitando eu já vou sair. E a gente tem que tomar bastante cuidado, porque conforme a gente vai aplicando, pode ser que carimbe, tá, gente? Aqui nas pálpebras. Então pra gente não estragar nossa maquiagem, nossa make, tem que ir bem, assim, com bastante calma. Ó, eu gosto de pegar bem... Bem no cantinho. Olha só como já tá ficando. Amo! Barraçou esse duo de máscara, gente. E pra mim já virou um kit, sabe? Não tem como usar só a longa ou só a volume. Eu tenho que usar as duas. Então peraí que vocês já vão ver como vai ficar. Com máscara de cílios, somente a volume e sem. Chocada, né, gente? Isso que eu não tenho... Eu não tenho muitos cílios, ó. Dá pra vocês verem aqui, ó. Eu sou total sem cílios, zero cílios. Olha só. Agora vamos pra segunda camada. Agora aqui na segunda camada eu vou um pouco mais rápido. Porque como eu já fiz ali todo aquele processo lento, agora eu quero deixar os cílios com aquele volume power. Olha só, bem power. Aí eu vou, ó, aplicando mais rápido. Ó, vocês podem ver que a máscara de cílios, ela vai criando realmente camadas nos cílios. Olha só. Olha, gente. Essas máscaras deveriam se chamar máscaras mágicas. Porque, sério. Eu fico chocada com o resultado. E eu não sou ninguém, gente, sem máscara de cílios. Agora eu vou passar nos cílios inferiores, ó. Aí você modela conforme você gostar mais. Ó. E cuidado também pra não carimbar, tá, gente? Olha só. Duas camadas. Agora eu passei nos inferiores também. Ai, gente. Eu fico chocada. Eu realmente fico chocada. Como uma boa máscara de cílios faz toda a diferença e deixa a gente transformada com a autoestima lá em cima mesmo. Olha só. Rapidamente eu vou passar agora a máscara que alonga. E ela deixa também os cílios curvadinhos, bem acentuados. Eu gosto de passar uma em seguida da outra bem rápido, gente. Porque se secar, vai virar um estrago. Então eu aproveito que a máscara de cílios já tá bem sequinha. E eu faço essa técnica, olha só. Eu vou bem na raiz, subo assim, ó. Eu vou fechando os meus olhos e vou abrindo com a máscara de cílios nos meus próprios cílios, tá vendo? Aí você vai acertando de acordo com o seu gosto, o seu perfil. Sei lá, às vezes você gosta que fique mais juntinho, mais separadinho. Mas o importante é que alongue, tá? E que fique volumoso conforme as duas primeiras aplicações da máscara de volume. Vou passar pra segunda camada, já que na alonga é bem rápido mesmo, gente. Pra mim é a melhor técnica que funciona mesmo. Aí fica com bastante máscara de cílios. Ó, aí você vai acertando conforme você quer que fique. Porque, ó, se ela secar muito rápido, ela vai ficar grossa e não vai ficar muito legal. Olha só, gente. Fica imenso. Cílios imensos sem igual. E fim, gente. Um olho já tá pronto. Meu Brasil é incrivelmente insano que essas duas máscaras de cílios fazem juntas. Gente, parei de usar cílios postiços, viu? Quem me acompanha lá no Instagram já viu que eu dei uma bela de uma parada. Porque eu realmente tô amando essas belezinhas aqui. Eu quero muito saber a sua opinião. Então deixa aqui nos comentários. E me conta se você já usou essa máscara de cílios. Ou se você tá curiosa pra testar essa duplinha poderosa que tem me deixado muito feliz. Então muito obrigada, Tracta, por ter feito as máscaras Glamour, Volume e Alonga que tem ganhado o meu coração. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo se você gostou e de compartilhar pra me ajudar na divulgação, tá bom? Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho